Música Ora viva, bem-vindos a mais um serviço noticioso aqui em Moçambique Vendedores formais indignados para retirada das bancas habituais e a distribuição dos novos mercados Há também a lamentação por parte dos informais que não sabem onde recolher para que possam exercer as suas atividades sem perturbar a ordem pública Temos no exterior o nosso repórter da casa que está neste momento posicionado num local estratégico para que possamos entender o que realmente está a acontecer Acompanhe-me Música